Bom, bom dia aí a todos. Nessa aula de hoje a gente vai concluir pelo menos essa parte de projeto de sistema de load ativado falando sobre a parte de decantador secundário. Vários problemas operacionais, como entumecimento de lodo, as causas principais, etc, 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 serão cobertos na questão do seminário, que como já falamos é a unidade de separação sólido-líquido mais utilizada aí nas estações de load ativado, muito embora a gente tenha hoje em dia outras alternativas como também falamos, uso de flotação, uso de membranas e nesse decantador secundário, como a gente já falou, a gente pode ter diferentes formatos, a gente pode ter diferentes formas do fundo de decantadores primários e de decantadores secundários, mas o tipo de lodo formado é diferente. A gente viu que esse lodo primário é um lodo cuja constituição é grandemente não biológica, não microbiana, ou seja, vai ser constituído de parte daqueles sólidos sedimentáveis, que acaba por ir lá para o fundo do decantador primário e o decantador secundário, ele é exatamente aquele, no caso de lodo ativado, é aquele decantador cujo lodo vai ser grandemente composto por micro-organismos. Exatamente esses micro-organismos que estavam ali no tanto geração promovendo a degradação dos constituintes, que vai se dirigir, essa parte, essa grande parte desses micro-organismos, vai se dirigir para o fundo do decantador e aí uma parte vai ser recirculada e outra parte vai ser encaminhada como descarte de lodo excedente. Então, esse lodo secundário, ele, de uma certa forma, a gente vai ver que também varia em relação às características de desidratação. Normalmente, são lodos mais difíceis de serem desidratados quando comparados, por exemplo, a lodos primários ou mesmo lodos provenientes de reatores anaeróbicos. Isto é decorrente grandemente da maior presença, por exemplo, de EPS, certo? Que acaba por, e também a própria constituição aí do floco de lodo ativado, que acaba por, digamos assim, conter a chamada água intersticial, né? O líquido intersticial, muito mais preso ali do que esses lodos primários e lodos secundários, por exemplo, provenientes de sistemas anaeróbicos, tá? O decantador secundário, a gente já apresentou essa descrição em aulas anteriores, né? Ou seja, você tem grandemente como requisito uma boa distribuição do esgoto, né? Nesse caso aqui, da mistura do licor misto, né? Que sai ali do sistema do tanque de aeração, que vai para o decantador secundário, ou seja, normalmente, nesse caso de um decantador retangular, a gente tem esse poço de lodo aqui, que vai ser enviado grande parte aqui da biomassa sedimentada aqui no decantador secundário, para esse poço de lodo, a partir do qual vai ter a saída para, como eu falei, para o tanque de aeração e também como descarte do lodo excedente, a partir de uma bomba ou da abertura de um registro, certo? A própria carga hidráulica se encarrega desse envio, ou quando a gente utiliza um sistema de... da forma circular, a gente tem as mesmas partes componentes, né? A gente tem essa parte mais inferior, que é aquele mesmo poço de lodo, ou seja, essa biomassa que vai cair aqui no fundo, vai ser encaminhada para o poço de lodo, neste caso aqui, a partir desses raspadores, que vão ajudar a esse encaminhamento. Normalmente, essa... no caso de decantadores secundários circulares, essa inclinação aqui é da ordem, por exemplo, de 1 para 12, ou seja, para cada 12 metros na horizontal, a gente sobe 1 na vertical, certo? Que é exatamente esse fundo bem suave para facilitar esse encaminhamento do lodo. E quando a gente utiliza, por exemplo, alguns outros decantadores do tipo, por exemplo, decantadores Dortmund, né? Que também já vimos na disciplina, que temos paredes mais inclinadas, né? Ali para exatamente favorecer a retirada do lodo, ou seja, não existe ali um raspador, né? Esses decantadores, por exemplo, do tipo Dortmund, certo? E aí, essa biomassa que é encaminhada para cá também é retirada ou a partir de uma bomba ou a partir da própria carga hidráulica aqui da coluna de água, né? Que a gente vai formar, que vai separar, ou seja, o lodo vai ficar aqui embaixo e a coluna de água vai ficar aqui em cima, né? Inclusive, nesse projeto, alturas típicas de decantadores secundários, né? É da ordem dessa coluna de água, né? Desse trecho retilíneo, por exemplo, aqui, é da ordem ali de 3 metros, mais ou menos, podendo chegar a 4 metros, certo? Mas é importante mencionar que esse volume compreendido com mais exatidão, mais grandemente é isso, imagina que a gente tem aqui essa constituição aqui, certo? Isso aqui está bem íngreme, não é assim, mas esse volume aqui, essa altura aqui, a gente não considera, por exemplo, no cálculo do tempo de detenção hidráulica, a gente só vai considerar a altura do líquido dessa parede vertical, certo? É essa altura aqui que eu estou chamando, né? HU, que varia aí da ordem de 3, por exemplo, 4 metros como altura para decantador secundário, ok? Ou seja, esse volume é o que vai ser utilizado na verificação, por exemplo, do tempo de detenção hidráulica aqui no decantador secundário. Esse aqui, gente, é o decantador secundário que eu falei do tipo Dortmund, né? Portanto, a gente observa no decantador tipo Dortmund, primeiro, essa inclinação aqui, normalmente é uma angulação superior a 60 graus, certo? Usualmente 60 graus, você tem essa base aqui, por exemplo, da ordem de 1 metro, né? 80 centímetros, 1 metro, por exemplo, esse ângulo de 60 graus, e você tem, olha, o encaminhamento e a retirada do lodo aqui do fundo, olha, certo? Sem a utilização de raspadores. Isso é decorrente exatamente dessa maior angulação no fundo que a gente utiliza. O projeto de um decantador secundário, que é mais convencional, né? De fluxo horizontal, que é esse do tipo Dortmund, tá? Os principais parâmetros que a gente faz o dimensionamento são os que a gente vai discutir já já, né? Que é a taxa de escoamento superficial, verificação do tempo de detenção hidráulica e outras coisas que vamos discutir, certo? E nesse caso aqui, a retirada do lodo vai acontecer a partir, por exemplo, da abertura de um registro posicionado. E aí, uma vez que eu abro o registro, a própria carga hidráulica se encarregará da retirada do lodo. E aí, dependendo das dimensões do decantador secundário, eu posso ter um ou mais troncos desse de pirâmide, como vocês estão observando, com múltiplas retiradas aqui do lodo, certo? E como já falamos também, é importante no projeto do decantador secundário a gente evitar a saída de sólidos ali de menores dimensões, que acabam ficando na superfície do líquido ali do decantador secundário, eventuais materiais flutuantes. Por isso que a gente coloca aquele anel defletor externo, certo? Exatamente para auxiliar nessa operação, ok? Beleza. Então, gente, uma coisa que é importante, que a gente tem que garantir, na operação do sistema de lodo ativado, notadamente do tanque de aeração, é a formação de um floco com boa distribuição entre essas duas classes, digamos assim, de micro-organismos que discutimos. Os micro-organismos filamentosos e os micro-organismos formadores de floco. Portanto, esse floco ideal aqui é exatamente um floco que você tem um bom balanço entre essas duas principais categorias, certo? Quando a gente tem um crescimento exagerado de micro-organismos filamentosos, a gente tem a formação de um lodo chamado entumecido, que é um lodo inchado. É um lodo que vai ter um índice volumétrico de lodo, um IVL, muito grande. E isso vai acarretar em problemas de sedimentabilidade de lodo, de concentração de lodo. E o lodo vai ocupar um volume muito maior no decantador secundário. E dependendo do grau de entumecimento de lodo, você pode ter grandes perdas de lodo com o afluente. E, obviamente, perda de lodo significa aumento da DQO efluente e, consequentemente, diminuição da eficiência de remoção de DQO ali da estação de tratamento ou de DBO, enfim. Da fração orgânica, aumento da concentração de sólidos em suspensão no teu efluente, certo? E, por outro lado, quando a gente tem a pouca existência de micro-organismo filamentoso nesse floco, a gente tem um floco que a gente chama de pulverizado, certo? É um floco que você tem ali, é uma concentração de sólidos em suspensão na tua coluna líquida, muito maior e também pode liderar uma perda de sólidos com o afluente e os mesmos problemas que discutimos anteriormente, certo? Portanto, o floco ideal é um floco, uma vez mais, que você tem um bom balanço entre esses micro-organismos filamentosos, que, como falamos, vão excretar EPS, vão ajudar nesse processo de agregação de partículas. Dessas outras morfologias de micro-organismos esféricas, cilíndricas, curvadas, etc., vão facilitar a agregação de outras partículas inertes, que vão ajudar a conferir maior densidade ao floco, formando esse floco que nós chamamos ideal. Portanto, é um floco que temos um balanço entre essas duas categorias. E, obviamente, que as causas, etc., vão ser tratadas aí no seminário específico. Isso aqui é uma vista de um decantador secundário, por exemplo, gente, com um grande problema de entumecimento de lodo, certo? Você vê que parece uma terra rachada, né, aqui, e isso certamente vai ter perda ali de sólidos de biomassa com o afluente, e diminuição da eficiência de remoção da estação de tratamento. Outra vista aqui de um decantador secundário com entumecimento de lodo, certo? Bom, e aí, como é que fazemos o projeto de um bom decantador secundário? Portanto, nesse projeto, a gente tem que levar em consideração um estudo de balanço de massa entre a quantidade de sólidos que está chegando no decantador secundário e a quantidade de sólidos que está sendo retirada ali na linha de recirculação, certo? A gente vai considerar, muitas vezes, que a perda de sólidos com o efluente é muito baixa quando comparado, se o sistema, obviamente, está funcionando adequadamente, quando comparado a essas outras frações. Portanto, muitas vezes, não vai nem entrar no nosso balanço de massas aqui, como vamos mostrar. Ou seja, a qualidade do lodo decantado, em outras palavras, a concentração desse lodo vai determinar a vazão de recirculação que eu vou utilizar. Portanto, se eu leve em consideração essa figurinha aqui que já apresentamos anteriormente, ou seja, um tanque de eração com concentração de sólidos em suspensão X, que tem um volume V, como eu não tenho um processo de separação sólido-líquido em um tanque de eração, se eu tenho um X aqui, vai X aqui. Se eu tenho Q, a vazão média afluente ali, está saindo Q aqui. E esse outro, QR, que é exatamente essa vazão de recirculação, essa QR aqui. Portanto, o que é que a gente observa? Que nessa minha unidade aqui, nesse meu decantador secundário, X vai ser transformada em uma concentração maior, que eu estou chamando de XR. E aí, no meu balanço, o que é que eu vou ter? Essa vazão de recirculação aqui, que está entrando no meu tanque de eração, que está saindo aqui, portanto aqui, a vazão total vai ser Q mais QR, que eu vou multiplicar por esse X aqui, que é a concentração de sólidos em suspensão que está entrando no meu decantador secundário. E eu vou levar em consideração essa outra fração aqui que está saindo. Ou seja, a minha vazão de recirculação e a minha concentração de sólidos nessa linha de recirculação. Portanto, o que a gente vai ter é a seguinte coisa, olha. Q mais QR vezes X, a carga de sólidos na entrada do meu decantador secundário, será igual à carga de sólidos que está sendo retirada aqui. Certo? Entrada é igual à saída. E essa fração aqui eu estou desprezando. Certo? Portanto, se eu dividir esse pessoal aqui todinho por Q e assumindo que a razão de recirculação que já falamos é esse quociente entre a vazão de recirculação e a vazão afluente, ou seja, se eu dividir isso aqui tudo por Q, aí eu vou ter Q sobre Q vai ser 1, QR sobre Q, que vai ser o R, vai ser igual a QR sobre Q, que vai ser o R, vezes o X, isso tudo aqui vezes o X. Para sistemas de lodo ativado, ali, quer na modalidade convencional, quer na modalidade de aeração prolongada, normalmente a gente trabalha com essas razões de recirculação de 0,7 a 1,2, e a concentração de sólidos em suspensão no lodo de retorno é dessa ordem de grandeza de 8 mil a 12 mil miligramas por litro. Observemos que quando a gente está trabalhando, por exemplo, numa configuração, numa rota tecnológica, o ASB lodo ativado, esses valores são um tanto diferentes, tá? Portanto, eu faço a ressalva que isso aqui são para sistema de lodo ativado mais convencionais aí, quer na modalidade convencional, propriamente dita, quer na modalidade de aeração prolongada, ok? Bom, e aí, como é que fazemos esse dimensionamento? Primeiro, a gente vai calcular uma área superficial adotando um determinado valor da taxa de escoamento superficial, que nada mais é do que uma relação entre a vazão e uma área. Então, aqui, pela unidade, vocês estão observando. Eu tenho metro cúbico por dia, unidade de vazão, dividido por metro quadrado, unidade de área. Portanto, o que é que a NBR 12.209 traz de valores de referência? Seguinte coisa. Se eu tenho uma idade de lodo menor ou igual a 18 dias e uma relação alimento-microorganismo superior a 0,15, certo? Típicos aí de sistemas, por exemplo, projetados na modalidade ali mais para convencional, certo? A gente tem a possibilidade de trabalharmos com taxas de escoamento superficial de até 28 metro cúbico, metro quadrado dia. Normalmente, a gente nunca trabalha nesse limite aqui. Sempre trabalhamos com um pouquinho de folga, né? Ali, talvez, 25, 23. Portanto, vocês estão observando que quanto menor é o valor de QA que eu trabalho, maior será a minha demanda aqui de área superficial. Certo? Ou seja, os chamados decantadores de alta taxa são decantadores que essa taxa de escoamento superficial que a gente trabalha são muito maiores do que esses mais convencionais. Portanto, se eu trabalho aqui com, por exemplo, 28, muitas vezes no decantador de alta taxa eu trabalho com 70, muitas vezes um valor até um pouco superior a isso, metro cúbico por metro quadrado por dia. Consequentemente, o valor da área que eu vou trabalhar, a demanda diária da estação de tratamento vai ser muito menor. Ok? E se eu trabalho com uma modalidade mais de aeração prolongada, em outras palavras, idade de lodo superior a 18 dias e relação a M inferior a 0,15, eu trabalho com valor de taxa de escoamento superficial menor, aqui de até 16 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Em outras palavras, a minha área superficial, se eu considero uma modalidade de aeração prolongada, em termos do decantador secundário, será superior, muitas vezes, quando eu projeto na modalidade convencional, que as características de segmentabilidade do lodo vão ser melhores. Bom, e aí, olha, qual a altura de líquido na lateral? Normalmente, essa faixa aqui, 3 a 4 metros, obviamente que sempre consultando a NBR 1209, vê ali outros valores ou faixas que é permitida, essa altura do líquido na lateral. O tempo de detenção hidráulica, que é a relação que a gente já viu entre volume e vazão, que volume, o volume compreendido da parte retilínea, ali do decantador secundário, que vazão, vazão média, certo? E não a vazão média, somada à vazão de recirculação, tem que ser igual ou superior a 1,5 horas, uma hora e meia, considerando a vazão média. E aí, um outro parâmetro que a gente utiliza é o que a gente chama de taxa de aplicação de sólidos, que é o GA, certo? Nesse GA, o que é que a gente faz? Se o nosso critério de dimensionamento é a taxa de aplicação de sólidos, a gente tem aqui uma relação, olha, gente, entre a carga de sólidos, que é quilo de sólidos em expensão por dia, dividido por unidade diária, olha, E aí, da mesma forma, olha, se eu tenho uma idade de lodo menor ou igual a 18 dias, ou uma relação a M maior ou igual a 0,15, eu posso trabalhar com até 144 kg de sólidos em expensão por metro quadrado por dia. Observem que para o tanque de aeração, muitas vezes a gente está reportando isso aqui em termos de sólidos suspensos voláteis, mas, para o decantador secundário, a gente tem que trabalhar em termos de sólidos em suspensão, né, porque é a fração que eventualmente vai sair também ali do decantador secundário, né, então a gente trabalha na pior situação que é em termos de sólidos em suspensão. Ou vou calcular a área com base na taxa de aplicação de sólidos e vou verificar para a taxa de escoamento superficial e o tempo de detenção hidráulica, ou vou fazer o contrário. Vou dimensionar com base na taxa de escoamento superficial e vou fazer a verificação para o tempo de detenção hidráulica e a taxa de aplicação de sólidos. Para a taxa de aplicação de sólidos, como é que calculamos? Olha, o meu GA, ó, aqui sim eu vou levar em consideração aquela carga de sólidos afluente, ó, que é exatamente o quê? O produto de Q mais QR multiplicado pelo X, que é a concentração de sólidos em suspensão ali do tanto de aeração, dividido por AS. Uma vez mais, vazão média, vazão de retorno de lodo, né, de reciculação, e AS, a área superficial do decantador secundário. sessão de retorno secundário. Brasil